Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Vou aparecer hoje com essas orelhas aqui todas expostas, mas é que minha orelha deu ruim por causa da troca de tempo, sempre dá. Eu sei que tem gente que tem agonia, mas tenta desconsiderar. Eu criei um grupo chamado Coletivo Radical Uterista. Esse grupo aborda temas exclusivos de mulheres, então assim, é um grupo para mulheres. Então vamos falar de maternidade, de vagina, de menstruação, sem ter que ficar se limitando. Nesse grupo, de ontem para hoje, veio acalhar o assunto maternidade. E veio de uma gestante. E lá, uma pessoa que acabou de ser mãe também, uma mulher que acabou de ser mãe, também sentem necessidade de que falem sobre isso. E aí eu perguntei para elas se elas não se sentiriam desconfortáveis de alguém que não é mãe falar sobre o tema. E elas falaram que tudo bem. Então, para não chegar já tão invasivo, eu decidi falar sobre um tema dentro desse mundo que é a maternidade, que não necessariamente só mães passam, mas toda mulher nascida, mulher, passa isso, né? Sofre isso. Que é a maternidade compulsória. Olha, mas Gabis, eu nunca ouvi falar disso. O que é isso? O que é maternidade compulsória? Bom, o nome já diz por si só, é uma compulsão pela maternidade, mas que não é uma escolha nossa, né? É enfiadinho aí, goela baixo para a gente. Então, a menina desde que ela nasce, né? Ela já ganha bonequinha ali, a sociedade faz questão de escancarar na cara dela que, olha, esse é seu papel. Lá na frente, isso aqui vai virar uma pessoa de verdade, né? Só esquecem de falar que não vai ser tudo bonitinho assim, tudo tão lindo. Enfim, e aí, desde a boneca, desde quando você namora, casa, você tem o papel e você é somente reprodução. Se você é uma mulher que não tem filhos ou escolheu não ter, você é condenada, né? A sociedade prepara a gente para ser mãe. E por que isso? É a forma mais forte de manipular uma mulher. A questão do gênero, ela já é muito forte. E a maternidade, ela é uma forma nossa, silenciosa de manipular uma mulher, a vida de uma mulher. Porque quando você se torna mãe, né? Quando você está ali na gestação e logo depois vem toda essa responsabilidade de uma maternidade, você fica vulnerável a milhões de coisas. Então, assim, as suas próprias vontades, os seus desejos, os seus focos para a sua vida, eles se apagam. A partir do momento que você vira mãe, você deixa de ser mulher para ser mãe. Tudo o que você queria fazer como mulher acabou. Agora, tudo o que você vai fazer vai ser como uma mulher mãe. E só. Somente mãe. Vou dar um exemplo aí. Uma mulher, quando ela passa dos seus 25 anos, ela fica com toda uma pressão em cima dela. Ela mesmo se corrói, porque ela precisa ser mãe. Nossa, como eu tenho 25 anos e não sou mãe? Claro que isso aumentou muito, né? Existem aí milhões de mulheres engravidando depois dos 38, enfim. Mas que tem essa pressão em cima da mulher, tem. E também eu falo por mim, vai. Eu tenho 21 anos, estou casada há três. E nesses três anos, a pressão para que eu tenha filhos é enorme em cima de mim. Até das minhas amigas mesmo, sabe? Nossa, mas quando eu vou ter um bonequinho, um nenenzinho, tananã. E a gente não quer. A gente escolheu. Sentamos os dois juntos. E você quer? Não. Você quer? Também não. Ok. Mas o problema está em... Ele pode escolher se ele quer ou não. Porque ele pode escolher também, se caso ele tiver, abandonar ou não. Né? Eu posso simplesmente engravidar ali a uma menina e aí tchau. Não preciso de responsabilidades. A sociedade não vai me julgar por isso. Eu sou fruto disso. Meu pai se parou da minha mãe e eu nem sei quantos anos faz que eu não vejo meu pai. Então, sabe? Ele não é cobrado por isso, eu tenho certeza absoluta. Já a minha mãe foi muito cobrada durante a vida, né? Se fudeu a vida inteira para conseguir cuidar de mim. E... Então é tudo uma pressão, uma pressão, uma pressão em cima da mulher. É justamente por essa coisa. De conseguir manipular uma mulher ali quando ela tem alguém para cuidar. E... Sabe? Eu fico pensando muitas vezes meninas que não conseguem simplesmente abortar justamente por causa da maternidade compulsória. Sabe? Às vezes não é o que ela queria. Não é o foco de vida dela. Ela não podia muitas vezes ter esse filho, sabe? E ela não... Ela se acha culpada se ela abortar, sabe? Se ela escolher pelo próprio corpo dela. Ela se acha culpada. Existem meninas aí que foram estupradas. Imagina um monstro dentro dela. Imagina uma criança comendo as vísceras dela e tal. Mas mesmo assim mantém a gravidez porque ela precisa ser mãe. Porque senão ela vai matar uma vida. E... Na verdade ela está matando a vida dela, né? Muitas vezes. É muito complicado isso porque... O aborto é um assunto muito polêmico. Eu não vou entrar em ênfase nesse vídeo aqui. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre. Mas... Sabe? É... A maternidade... Não é linda. Eu não estou falando que a maternidade é algo ruim. Entendo isso. Eu estou falando que ela é algo trabalhosa. Que ela não é as mil maravilhas que todo mundo sai espalhando por aí. Mas... Que ela tem uma carga muito grande em cima da vida de uma mulher. Tanto a... Social, psicológico, financeiro, físico, sabe? Tudo. Muda tudo. Muitas coisas mudam para pior. Entendam que é real. E que nem todo mundo está disposto a fazer isso. Então... Se uma mulher escolhe não ser mãe... Não... Apedreje. Não fique insistindo. Porque além de tudo... Ser mãe... Carreta em milhões de pessoas. Todo mundo que convive com você. Ficar palpitando na sua vida. É... É muito complicado. Você deixa realmente de ser mulher para ser a mãe. Sabe? É... Eu imagino o quão difícil deve ser. Mas é isso. Não... Tratem maternidade como mil maravilhas. E... Não é porque você quer ser mãe que realmente você quer. A gente diz que... Nossas atitudes, nossas preferências, nossos gostos... Tem muito político. Tem um... Um... Um poder muito político em cima disso. Então... Repense realmente. Né? Tá bom? Talvez o vídeo não tenha ficado assim tão... Oh... Meu Deus. Ela falou coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Não. Realmente é para falar coisas que... Que você já ouviu. Mas a gente precisa martelar essa ideia de que mulheres não nasceram para ser só um órgão reprodutor. E que vocês não vão manipular a gente só por isso. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.